Há duas semanas, uma ligação reclamando sobre a UBS do Santiago desencadeou muitas outras reclamações. Para complicar a situação, no dia 14 de maio, Atilio, vizinho da UBS, faleceu sem receber socorro. Segundo a família, ele estava mal e com o número do SAMU ocupado, eles recorreram à UBS, mas nenhum atendimento foi prestado. Depois do caso do Atilio, as reclamações continuaram, entre elas, mal atendimento, demora nas consultas, falta de informações, cancelamento de agendamento e negativa de agendamento. Com tantos casos em uma única UBS, levamos as reclamações ao vereador João Ardigo. Porque não é falta de cobrar, nós estamos pedindo novamente para contratar mais médicos, fomos ontem até a prefeitura, vai ter um novo chamamento público para médicos virem atender aqui nas UBS, mas temos que resolver esse problema que está acontecendo lá. Nós vimos essa denúncia, a gente ficou assustado quando viu essa, ontem nós já fomos conversar até com o jurídico aqui do município jurídico, já está sabendo que vai chegar essa denúncia para o jurídico aqui, vai ter que resolver isso, mas temos que resolver. Tem uma nova secretária de saúde, ela já está sabendo dessa falta de médico, a gente está cobrando, mas não pode acontecer isso. O hospital está super lotado, o PA está com pouco médico, tem dia lá das pessoas ficarem oito horas, é inadmissível uma cidade com 65 mil habitantes, igual a Rolândia, está passando por uma situação dessa. Então, essa semana agora a gente vai estar sentando, todos os vereadores vão ter que cobrar o prefeito, a secretária para contratar mais médicos para que isso não venha a acontecer. Além da falta de mão de obra, João, a gente vê que tem uma insatisfação da população sobre questão de respeito mesmo, entendeu? Alguns atendentes em algumas UBSs estão sendo desrespeitosos com a população. Nós conversamos com algum dos pacientes ali no Santiago, eles entendem essa falta de mão de obra, cobram isso, mas eles também cobram que esses atendentes sejam no mínimo respeitosos. Exatamente, até porque só para a televisão que vocês me repassaram, mais de 25 reclamações de um mesmo posto. Então, a gente precisa buscar ver o que está acontecendo lá. Para o vereador, a situação da saúde de Rolândia está precária. São inúmeras as reclamações e agora chegou o momento de atitude e não só de promessas. Porque não adianta a gente vir aqui, falar que vai resolver, que vai contratar médico e ficar nisso. Então, nos próximos dias a gente vai ter que dar uma posição para a população de Rolândia, porque a população está cansada, nós estamos sofrendo, o PA está sobrecarregado, as UBS sobrecarregadas e sobrecarregam o hospital. Aonde vira uma bola de neve, todo mundo sai maltratado e ninguém sai satisfeito. Então, a gente vai ter que dar uma posição para a população de Rolândia. Então, a gente vai ter que dar uma posição para a população de Rolândia.